E aí, jovens firmeza, começando aqui mais um Skyrim, a saga de J.Spawn, eu sou J.Spawn, vamos que vamos para mais uma aventura. No final do último capítulo eu fiz a missão da Boetia, outro deus da Edra, está quase acabando os deus da Edra ainda que restam missões desse jogo, se eu não me engano eram 14 e por aí, 14, 16, eu devo ter feito uns 10 mais ou menos, e eu consegui a armadura de Boetia, uma puta de uma armadura da hora, e eu estava aqui, eu dei load em si, só que eu ainda não tinha salvado, o negócio que eu tinha salvado quando eu ainda estava na forma de lobo, antes de terminar o último capítulo, e eu voltei aqui um pouco, aí fiquei andando para cima e para baixo até acabar a minha forma de lobisomem. E, o que acontece, depois, no meio disso, nesse tempo, veio um assassino para me matar, e como vocês podem ver, ele tinha uma carta aqui, eu fui matar ele, ainda estava na forma de lobisomem, como é ordenado, você deve eliminar J.Spawn, por qualquer método necessário, o sacramento negro se realizou, alguém que era aquele pobre tolo morto, nós já recebemos pagamento pelo serviço, falhar, não é opção, astride, ou seja, a sociedade dos assassinos querem meu corpo nu. Isso mesmo. Agora, vai. Eu tenho strings para fornecer, e com a minha atenção, você pode procurar seu próprio curso, onde que você lhe leva. Lembre-se sempre isso, como você o deseja, então, isso será. Para quem não entendeu, dá uma olhadinha no capítulo passado, agora marcou completado aqui de novo. Como eu falei, eu tinha salvado um pouquinho antes de completar, e como eu estava na forma de lobo, a última missão dela era eu vestir a armadura dela, com essa armadura que eu estou, aí quando eu saí da forma de lobo, completou a missão. Basicamente isso. Mas, se vocês querem entender um pouco mais da história de Boetia, veja no último capítulo. Eu estou esperando por uma boa morte. Se você não estiver aqui para me dar uma boa morte, uma boa morte. Ele quer morrer. Por que você deixa eu morrer? Meu tempo já chegou. Eu sou muito velho. Muito velho para me tornar o Chief. Seria errado para eu ter vizinhas a essa idade. Então eu vou morrer. Malekith me deu uma visão de uma glória de morte. Eu estou esperando aqui até que ela me encontre. Se eu puder dar uma morte, você procura. Você não parece aquele velho para mim. Certamente você ainda é forte, guerreiro capaz. Verdade. Um deveria encontrar sua morte, enquanto ele ainda pode se chamar um homem adequado. Nós orc-men não somos como esses nords e imperiais, que se passam até que eles são grãos e fobados, e que seus cabelos se esforçam. Para se acertar a algo que passa a sua utilidade, é inútil. Inclusive, quanto mais também quando aquela coisa é você. Você deveria sair. Eu não quero você te assustar da minha boa morte. Eu vou dar uma salvada. E vou falar, e se eu puder dar a morte para você? Talvez você tenha certeza sobre isso. Claro que tem. Sim, com certeza. Eu irei dar uma boa morte. Hum, a minha armadura já ativou. Para quem está interessado em ver como essa armadura funciona e tudo mais, dá uma olhadinha no capítulo passado. O que eu vou fazer? Manta de velampago. Você é meu! Usar clava de molagbao e minha estrela nele. Essa armadura, ela dá veneno, tá? Ela me deixa... Ela dá dano de veneno e me deixa... Mais tempo invisível. Poxa. Ah tá, eu suguei a alma dele com a clava. A verdade, essa clava aqui, ela suga a alma. Estou esquecido disso. Bom, eu dei a morte que o cara estava querendo. Foi bem aleatório esse cara aparecer aqui. Ele estava basicamente do lado do... Do assassino que eu tentei matar. Beleza, né? Essa armadura é muito da hora. Ele fica negro, totalmente negro. Olha que foda. Ele vai ficar totalmente negro no dia mais claro possível. Só minha cicatriz que ela me parece. Mas bom, vamos lá, né? Que missão que eu vou pegar? Oxi. Oxi. O que eu vou pegar nesse capítulo? É... Unificação de Skyn. Não. Fale com Brindjof. Não. Só que a história principal. Só que a história principal. Só que essa história está relacionada com os assassinos. Não sei se eu quero fazer isso agora. Essa aqui é DLC. Essa aqui é DLC. Essa aqui é DLC. Bom, eu acho que eu vou voltar para a cidade que eu já estava. Apesar que eu acho que eu estou cheio de item. Marcar. Acho que aqui eu estava pegando missões. Então eu vou dar uma explorada nela. E vamos ver o que eu acho. Bom, eu já dei um pequeno corte aqui por causa que eu cheguei na cidade. Estava de noite. Aí eu passei o tempo. Só para eu dar aquela explorada, né? Ohm's. Eu disse ohm's, você backfighter. Dê um trabalhador um emprego de ajuda. Ai, a whole heap of it. Você vê aquele templo? Way up there? All of them women keeping to themselves. Won't let Ford to gain in. Nope. Not even for a look. But they've got a treasure in there. Gold statue size of a child. Who knows what they use it for, but I know what I'll use it for. Você quer aqui o hobby? Well, let's not put it like that. Wouldn't want for thieves guild catching wind of us, eh? Nah, just creep in and have a go at taking it out. I'll be here and pay you half of what my man in Riften promised for. Será que é uma estatua de de Bella que tem lá? You'll be helping out a whole beggar and the divine smile on that sort of thing. Pô, já consegui uma missão bem aleatória. Vamos ver, lá em cima. Ali naquela torre? Pera aí, deixa eu ver qual é a quest. Não vi o nome dela. Roube a estatua do templo de de Bella. Olha só, é de Bella mesmo, aquelas estátuas que eu tenho. Eu não vou dar pra ele não. Eu sei que tem alguma coisa relacionada com essa estátua, eu só não sei onde que era. Essas duas aqui. Ah, as duas foram roubadas. Eu não vou dar pra ele, mas nem fudendo. Depois eu volto lá pra entrada lá e continuo explorando. Não quero ver o que isso aqui vai dar. Caramba, essa... Morra. Sobi pra um lugar que eu achei que certeza que era. Se tem alguma coisa com essas estátuas que eu tenho, deve estar aqui também. Bom, eu dei um pequeno corte só pra checar se essa estátua tinha alguma relação com alguma coisa. Eu sei que essa de Bella em si é uma deusa de verdade, não um espírito da Édrico. As irmãs estão se reunindo com Di Bella, eles não podem ser distúrbidos. Você tem que voltar outra vez. Eu me desculpe. O que é Di Bella? Um esforço. Maravilhoso. Oh, não coloque aquela garotinha. Eu só te abenço. Di Bella é a divina de beleza. Ela é um deus patrão para artistas e barras e aqueles que procuram a vida simples prazer. O templo oferece suas bênçãos para os pilgrims e uma instrução em gostar de tudo que a vida tem que oferecer. Maravilhoso, você é maravilhosa para olhar e tem tantas coisas que eu poderia te ensinar, mas eu tenho medo que o templo não está levando em novos estudantes. As irmãs estão se reunindo com Di Bella. Você vai ter que voltar outra vez. Bom, eu tenho que roubar essa estátua. Tira comida. Consegui a bênção de Di Bella. Deixa eu ver qual é a bênção dela. Mais 10 de eloquência. Ah, é. Mais ou menos. Eu vim parar aqui, foi nesse templo que eu cheguei, quando eu fiquei bêbado, não teve um capítulo que eu fiquei bêbado, por causa de um príncipe daédrico. Aí vim parar do outro lado do mapa, basicamente. Eu acordei bem aqui e eu tinha destruído tudo. Eu acordei bem aqui e eu acordei bem aqui. Então não tem nenhum estoque. É isso que abriu. Foi só eu ou vocês ouviram lá com o anjo de alguém? Eu não poderia estar aqui. Eu vi que o fato de eu ter essas estátuas, as que eu já tinha conseguido antes, não é pra nada né. É só uma forma de eu vender. Fala que tem 9 delas no jogo. Eu acho que eles me viram. Debella, nos guia. Sim. O que você está fazendo? Fique onde está. A mãe vai lidar com você. Aqui ela está. E apenas o que você acha que está fazendo? O que você está fazendo? Infelizmente para você, nós não nos permitimos. Você tem cometido uma brecha e deve pagar a pena. Normalmente, uma morta rápida. Infelizmente para você, existem mais questões. Para que serve isso? Para que serve isso? Eu vou me encarregar dessa penitência. Onde há a vila? Ah, eu não consegui completar o roubo. Até a próxima vez. Espera aí. Vamos lá. Bom, eu estou tentando vir aqui para roubar. Eu tipo, botei meu load né. Aí elas estão tudo lá. Não me viram nenhuma. Eu estou vindo aqui naquela outra sala que tinha do lado. Sem falar com elas. Eu acho que elas me dariam a estátua. Não sei. Se eu fizesse a missão delas. Beleza, eu roubei o status. Ela me viu? Ela vai notar que eu roubei? Ela vai notar que eu roubei? O lance aqui é o que eu teria que entregar para outro cara Como é que tá? Eu faço isso ou não? Não queria entregar para esse cara Falando sério, eu roubei agora Mas eu não sei Vamos ver o que acontece se eu roubar e levar para ele Eu achava fazer a missão lá que eles mandaram Mais interessante Vou ter que abrir até para Vamos embora Vamos lá, fazer como um teste Desculpe, o templo de Dibella está aberto Você pode ver Vamos lá, onde está esse cara? Eu tenho uma dúvida sobre a estátua O que há para saber? Está no templo que você traz Dê-me rápido, antes de nos ver juntos Você já brilou as preestas e as guardas Aqui é o seu compartilhamento, bem feito Quer cortar o veneno ou a moutinho? Claro que você pode O que você faz? A brilhada é a brilhada A brilhada é uma grana Como é que eu acertar? Espera, faça isso Dois sêpticos, eu me sinto que está vivendo Mas é isso, se eu voltar lá Essa é a pergunta que eu tenho, vou voltar lá, ela ainda me dá outra missão? Eu vou ser um silversmith um dia, como a minha mãe e o pai Aqueles caras eu matei faz tempo em Os copos estão ali ainda A cidade mais segura na praia O que você precisa, handsome? E o que você acha que você está fazendo? Infelizmente para você, nós não permitimos homens para o Sanctum inner Ah, ela me dá outra missão 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 Infelizmente para você, há mais questões Nós poderíamos fazer um exemplo de você Mas, talvez, você poderia ser colocado a melhor uso A cerimônia que você tão rudely interrumpitou Foi o protocolo exaltado do de Belen Sibyl Eu não espero que você conheça o que isso significa Vamos passar direto, porque vocês já ouviram isso Se você pode viajar lá e retirar o nosso jovem Sibyl Nós acreditamos Agora, mova rapidamente A garota deve ser levada ao templo Você ouviu a glória de Dibella? Ela pode te ajudar com a glória de mulheres Ou te dar força se você for ofender uma A Sibyl de Dibella Pois acho que eu tenho várias estátuas Mas é isso ai No próximo capítulo então, vamos continuar essa missão Eu pensava que eu não conseguiria fazer ela mesmo Tendo roubado Mas... Já que dá, então eu vou fazer né Vamos lá É isso ai pessoal, no próximo capítulo a gente continua Se curtir o vídeo, por favor, dá aquele like favorito Se curtir o vídeo e não estão inscritos no canal Se inscreva, curta a nossa página no Facebook E nos siga no Twitter até mais Valeu e abraço